Oi gente, eu sou a Pepe, e eu sou a mami, e hoje tá aqui no escape do gordão, olha ele aqui, gente ele quer passar o dia inteiro comendo, mas ele é do mal, então bora escapar dele Pepe, bora, oh peraí peraí, você tem alguns pets aí que podem te ajudar, viu que você tem um pai chale, sim, cuidado, ai já chegamos, é chava, chava com chão, peraí, o chão é pimenta agora, oh não, que isso Pepe, tão bom, pisou na pimenta, tá ardendo Pepe? Tá ardendo meu pé, mas mamãe, não devia ser fogo pra arder meu pé? Não, a pimenta também arde demais, ó, agora vamos pra ventilação, quem sabe eu venho, peraí, o que aconteceu com você? Não aconteceu nada, oh peraí, pega o checkpoint, pirulito, pirulito, que pirulita, que isso, você tá escutando? Eu acho que é o gordão comentando, ou ele tá comendo, né, e aí ele tá machucando assim de boca mega cheia, tipo, olha a planta batata frita, e ele tá falando na mesma hora que foi, Pepe, você ia comer junto com ele? Sim. O que você ia comer, do que você tá vendo aqui? Eu ia comer tudo. Que isso, Pepe também vai virar o gordão, e aí vai ser escape do Pepe no Roblox! Galera, se você gosta muito de escape, deixa o like. Mãe! Oi, você tá passando pelo lado, se inscreve no canal, galera! Muito mais! Bem! Que sempre tem muitos escapes novos aqui, mas você... Nossa, gente, é verdade, é muito legal as escapes. Ai, ele apareceu, cuidado, pra ele não te comer. Peraí, peraí, acho que você ia levar rinitinho com essas gosmas verdes. Não, só me atrapalhar. Ah, tá. É só pra você tentar cair do pão. Não! Oh, não! Você quer aquilo? Pra atrapalhar minha visão, mamãe, pra cair. Pepe, eu sei uma musiquinha. Que? Não! Eu sou com fome. Ah, tá. Quero merenda. Pão com mortadela. Merenda! Eu acho que essa música é daqui do Gordão. Devia estar tocando aqui no Roblox. Eu tô com fome. Ó, pega lá, pega lá. Nossa, tem que pegar 30. Esse é teu primeiro hamburguinho, Pipe. Não, já tem 11. Não, ali, ó, tem 30. Oh, my God. Eu não tava olhando esses hamburguinhos. Eu olhei, eu não sabia o que era. Ali, ali tem mais um, ó. Não, atrás, atrás. Ah, não, era alguém que tinha morrido. Era o pedaço do corpo de alguém. Mas você acha que os corpos... Você já come humano? Eu não. Você é zumbi? É, que nojo. Ainda mais, já pensou se é um humano que não toma banho? Nossa! Ou que fez um puffedorento? Boa! Boa! Cuidado, se você cair dentro da lata do refrigerante. Daí eles vão me beber e eu vou entrar dentro do estômago do... Eca, olha essas coisas nojentas que tão saindo dos lanches. Parece um olho, aquele olho. É, tem polvo. Eu acho que é polvo. Deve ser sanduíche de polvo. É verdade. Gente, esse escape tá muito fácil porque ele tem essa setinha aí. Olha o gordão de novo. Gordo igual um gordão. Para de comer, amigo, e vem brincar com a gente. Aí vocês exercem o corpo. Brincar na neve. Um boneco vou fazer. Você para de cantar que o meu ouvido já vai doer. Nossa! O que que o boneco deu? Levou o hit! Mas eu não levei, né, gente? É pimenta de novo, Pepe. É pimenta de novo, Pepe. Você só tá queimando o pé na pimenta. Porque é pi-me-te-a. O que que rima com pimenta? Nem sei. Pimenta. Pimentão. Come e vê se tenta. Come e vê se tenta. Come uma pimenta. Ah, gostei. Gostei da rima. Eu também gostei muito, hein? Nossa Senhora! Como que é a sua rima? Do seu nome? Pedro Valentino. Pedro dorme cedo. Nem dorme cedo nada. Dormo sim. Durmo? Dorme. Peraí, você vai pegar o... Ixi, Maria. Quase. Deu certo? Deu! Deu certo, porquinho. Agora vamos tomar banho com os fatios. Vamos ver se ele faz com a pimenta. Eu acho que dá pra pular de bom. Não! Era o pato de sangue. Não era, não. Você tem que pular no pato, menino. Se tem o pato é porque tem que pular no pato. Patati patatá. É o pepezinho lá lá lá. Não. Lá veio o patati patatá. Vai lá, Pepe. Aí. Olha só. O que que tem a ver as letras? Vamos ver o que que tá escrito. Ah, tá escrito burger. Até as letras... É do que o Gordão gosta. Pelo menos... Pelo menos ele toma banho e escova os dentes. A escova amarelinha não dá. Vamos ver qual é a escova. Azul do megal é a vermelha. E a próxima? Qual é? Qual é? Vermelha... Não sei, azul não. Acho que é vermelha de novo. Amarela. Vai, Pepe. Eu acho que é vermelha e vermelha, hein? Vamos ver se vai dar certo. Vai, Pepe. Não. Você acha que é azul? Azul. Oh, acertou. Ó, ele penteia os cabelos também, boa. Deve ser que ele come. Ele gosta de comer e de se cuidar, isso é importante. Não, mas... Comida saudável. Ou ele come o pente, né? Será que é de chocolate? Deve ser, né? Gente, esse zoião aí, te zoiando. Vai perto! Olha ele, meu zoião. Pepe, vai mais perto. Vai lá perto que o ossinho na outra parte é mais pertinho. Aí, aí, aí. Você consegue. Cada parte. Vem pra ponta. Você tem que ir andando pro lado, não é só pular. Deve ser que os dentinhos dele, esses são os dentes, aí deve estar ficando torto. De tanto, ele comer donto. Esse dente? Pegamos mais um hambúrguer. Isso, os dentes? Não sei, vai que é. Vai que o dente dele tá redondo porque tá gastando também. Nossa, que dentinho arredondo. Aí, aí. E agora passou na parte ruim, no seu, seu. Oh, meu Deus do céu. Vai, na parte ruim. De novo. Será que dá pra você passar ali? Não dá. Deve estar bloqueado. Vai no papel. Vai no papel. Papel é bom. Papel faz bem. Aí, vai. Pra saúde. Come. Daí, faz bem. Isso. Precisa, né? Precisa. O seu oceoma não precisa falar disso agora. Que a gente tá chegando no final do escape, galera. Deixa lá. Ah, tá. É bugado, é bugado. Beleza. Pegou. Sim, com o burguinho. Não morre, Pepe. Nós já estamos em oito minutos de partida, será? Aí, vai, Pepe. Escorreram com tudo. Aí, ele tá aqui de novo. Essa não. Foge, Pepe. Ela tá fugindo, mamãe. Corre. O que é que é isso aí? Ele tá falando. Pega o hambúrguer e corre. Essa não. Essa não. Não sei. Nem olha pra trás. Agora não dá tempo de pensar. A gente só tem que correr. Vai. Vai. Mais um. Mais um. Mais um. Hambúrguer. Hambúrguer. Não dá pro pensamento. Ele comeu o cookie. Vai. Ai, garoto. Não dá. Pelo menos tudo que esse cara come. Ritor, estômago. Estômago. Ah, mamãe. Ah, Pepe, seu fofinho. Estômago. Tá, fala, estômago. Nossa. Estômago. Tudo que ele comeu, eu queria ter comido também. Cookie, hambúrguer, batata frita. A gente já comeu a hambúrguer. Ah, mas eu comeria de novo. Ih, galera. E agora? Olha isso. A gente tá indo lá. Chegamos, afinal. Chegamos, chegamos. Não. O gordão tá no vaso. Caímos na boca dele, gente. E agora nós precisamos arrumar um jeito de sair daqui. Mamãe, não precisa gritar no meu ouvido. Tá bom. Eu não tô gritando, Pepe. Eu falo bem como uma princesa, uma lady. Eu falo assim, ó. Bem calma, tranquila. Tá bom, tá bom. Eu sou serena. Não sou? Não. Não? Não. Você disse não? Você não é. Oh, não. Peraí, Pepe. Oi. A galera tem que ver se já deixou o like até aqui. É. Se inscrever no canal. E ativar o sininho? Isso. E aí, like pra parte 2 desse vídeo. É. Nós vamos fazer a parte 2 do escape do gordão. Um beijo, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.